Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Nesse vídeo terei imenso prazer de mostrar para vocês a quantidade de cunhagem, os valores, moedas horizontais, moedas que valem 600 reais ou mais do ano de 1998. É aquela moedinha de material diferente, é um amarelo mais claro, ela é feita de cupro níquel, está no interior, no núcleo e a alpaca está no anel. Vou mostrar através de catálogo os seus valores. Vou mostrar também moeda-prova o valor dela, que está aumentando a quantidade de pessoas no Brasil que tem moeda-prova. A prova disso é que aparece muita gente nos comentários. Eu tenho botado no topo, tenho botado no destaque para todo mundo saber que realmente Brasil afora, muita gente está encontrando moedas-provas. E a moeda-prova é isso aqui, é a moeda-cunhada para aprovação do Conselho Monetário Nacional do Brasil, que é distribuída somente entre diretores e autoridades, normalmente com a palavra prova ou a letra P. Então por ela ter essa inscrição P ou a palavra prova e por não ter circulado, sempre foi ganha de alguma autoridade, alguém, a pessoa trabalhou em algum lugar desse aí, aí ganhou de presente ou de brinde, muita gente não dá valor, deixa em qualquer canto, aí a pessoa acha e acha que isso aí não vale nada, essas moedas-provas valem muito. Tem uma senhora de Recife, acho que foi do pai dela, uma moeda-prova de um cruzeiro de 1967, essa moeda vale R$2.000,00, e está flor de cunho, do jeito que o pai dela ganhou e deu para ela, está lá dentro do folderzinho, entendeu? Então tem moedas valiosíssimas. Queria agradecer a quantidade de inscritos que eu atingi ontem, 56 mil inscritos, um canal novo igual o meu, acabou de fazer um ano agora, mês passado, e já está com essa quantidade de inscritos, então eu agradeço de coração. E você que está chegando agora e que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ative o sininho para receber no final de todos os vídeos, e você vai ver que vale a pena se inscrever no meu canal e me acompanhar. Não deixe também de assistir as minhas playlists que eu separei, o que eu fiz? Eu separei por bloco, moedas mais raras, vídeos que você não pode perder, tem vídeo de só moedas internacionais, tem duas playlists só de moedas, vídeos de cédulos e moedas internacionais, que a pessoa quer ver, aí fica procurando, eu tenho mais de 700 vídeos, chegando a 800 vídeos, aí fica procurando, lá a pessoa vai no playlist e acha só a parte de cédulos e moedas internacionais. Eu quero agradecer também não só os inscritos brasileiros, mas os inscritos do mundo todo, meu canal, graças a Deus, está atingindo um cenário internacional bem relevante, vou mostrar para vocês. Então aqui, vou mostrar para vocês a quantidade de visualização que eu tenho esse ano, no Brasil, Portugal, já está chegando a 20 mil visualizações em Portugal, os Estados Unidos, passa dos 9 mil, Argentina, que é os 10 primeiros, Itália, 3 mil, México, Espanha, Paraguai, a Índia e França, ok? Você vê que no Brasil tem mais de 5 milhões, isso tudo esse ano. E outra coisa interessante é que as mulheres, que eram menos de 10%, nos últimos 20, a gente aumentou para 28%. Alô, mulheres, estão chegando aí no canal, aí, com toda a força, aí. Então, meu agradecimento também especial ao público feminino, que aumentou bastante nos últimos 3 meses, então vamos para o catálogo agora. Então, está aqui, ela teve a quantidade de 18 milhões, está aqui, ela normal, 10, 20, quem tiver uma flor de cunho, 30 reais, a prova, 500 reais, e também teve reverso horizontal, procura, olhe bem essas moedas, vire ela, se tiver reverso horizontal, ela já vale de cara 100 reais uma MBC, 120 e 150. E aqui está mais um dos motivos que vale a pena se inscrever no meu canal, que eu mostro tudo aqui, estou mostrando para vocês essa moeda comemorativa dos direitos humanos, também de 98, também de corpo níquel opaco, aos valores dela, uma MBC 200 reais, soberba 300, e uma flor de cunho, assim, 600 reais uma moeda dessa, de 98 também, ok, pessoal? Essa aqui teve apenas 600 mil peças cunhada, essa aqui, é a moeda de menor cunhagem do real, 600 mil peças é muito pouco, por isso esse valor absurdo. E aqui eu vou mostrar uma diferença incrível na moeda, que pode elevar muito o preço dela, está vendo essa aqui, perto da estrela? Tem um outro risco aqui, as duas, está vendo, de 98, essa aqui é normal, lisinha, e essa aqui tem um outro risco aqui, tem um risco duplo nas estrelas. Deu para ver? Ela começa aqui, ó, bem na base, vai até perto do 1 aqui, ó. Vocês dão uma olhada na moeda de vocês, que um detalhe desse, um erro desse, um agravante, sei lá, pode elevar mais ainda o preço da moeda. Do lado de cá também ela tem um alto relevo aqui na base, está vendo, aqui está lisinha e aqui também tem um alto relevo aqui, o contrário do outro lado. Então deixa eu finalizar o vídeo aqui, agradecendo a todos aí pela atenção dispensada, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço! Aquele abraço!